O Fundo Monetário Internacional agravou no seu mais recente World Economic Outlook a queda da economia nacional de 1,5% em 2019 para 1,4% em 2020, esperando que venha a recuperar em 2021 com um crescimento de 2,6%. Recorde-se que para 2020 o Governo deverá inscrever no OGE retificativo um crescimento negativo de apenas 1,2%. Quanto à inflação, o Fundo espera que neste ano atinja os 20,7%, um aumento face aos 17,1% estimados para 2019. Já para a conta corrente, o FMI projeta um forte recuo, devendo-se situar em cerca de 6,7%, o que compararia aos 2,9% de 2019. De acordo com uma nota do Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços no Consumidor Nacional registrou uma variação anual de 19,62%, o que representa uma aceleração no crescimento dos preços de mais de 2 pontos percentuais em relação a fevereiro. Em termos mensais, o índice aumentou 1,85%, acima dos 1,72% do mês anterior. A taxa de câmbio média do Kwan já registrou uma baixa, situando-se nos 558,895 para o dólar e nos 611,151 para o euro. O preço do petróleo fechou a sessão de ontem em baixa nos mercados internacionais, perdendo parte da recuperação conseguida na sequência dos cortes à produção. O Brent recuou 5,97% para 29,60 dólares por barril. No World Economic Outlook, publicado nesta terça-feira, o FMI estima uma contração da economia global de 3% em 2020, seguida de uma recuperação parcial assente numa expansão de 5,8% no ano seguinte. Trata-se de uma ampla revisão em baixa, dado que na atualização feita em janeiro, o fundo projetava uma expansão econômica de 3,3% neste ano e 3,6% no próximo. Na Europa, os principais mercados conheceram ontem uma nova sessão de ganhos com o Eurostox 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, a valorizar 0,64% para os 333,91 pontos. Nos Estados Unidos da América, a atrair a atenção dos investidores, esteve o report dos resultados trimestrais com dois dos maiores bancos do Wall Street, JP Morgan e Wells Fargo, a apresentarem quedas robustas nos lucros nos primeiros três meses deste ano, devido à pandemia da Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.